Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte-se aqui, mano, chega novo pra trazer mais um videozão insanamente insano Agradecer aí ao GB ali, mano, GB que tem Criou esse bordão, mano, esse bordão é muito da hora, mano, insanamente insano, né? Você já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer a gente, beleza? E hoje, galera, dia 30 de novembro, eu tô gravando esse vídeo pela parte da manhã Pra falar pra vocês como que vocês vão coletar os tokens FFCS, né, mano? E a polêmica ainda tá girando em torno da FFCS, que é a respeito das salas, né? Pela conversa que eu tive com ele, então, o que parece é que realmente deu um problema no contador de live Mas ele vai verificar isso aí certinho, tá bom? Então a gente pode ter alguma coisa aí amanhã, beleza? Alguma resposta amanhã, talvez, na segunda-feira E chegou aqui no Free Fire aí a nova personagem de Ana Na loja pra você comprar no acesso antecipado por 999 o pacote Que vem ela, mais a roupa, aliás, vem a roupa Vem um cartão level 4, né? E a personagem por 399 Vale lembrar que a Diana chegou naquele evento de recarga de um diamante, né, mano? Que recarga um diamante, pegava ela E agora tá aí ela por 399 Então quem comprou aquela vez, faturou Quem não comprou, vai ter que gastar aí pelo menos 400 de dj, mano, né, mano? Ai, que maldade, cara! Isso você faz! Vamos ver o que mais que tem aqui, galerinha A recarga do mestre do cricket, vale 6 O royale do agito, mano, que chegou um antes de ontem, né? É um royale especial com essas skins aqui muito da hora A partir de 35 diamantes Mas como sempre, né, mano? Tem token, sim, tem token, é difícil de pegar Comenta aí se você já pegou alguma skin dessa aqui, galerinha Vamos mais Troca explosiva do logo E aqui que você vai usar o token do logo Que é o token FFCS FFCS Pra você tá trocando aí pela granada Ou por tíquete arma royale Então se você ainda não pegou a arma royale Essa é a chance, beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui Não tem mais nada Então como que você vai fazer pra coletar esse token, cara? Esse token você vai tá coletando Ao eliminar ou ao abater alguém Ou nas caixinhas de loot, né? Porque tem muita gente que não sabe ainda Tá matando os caras, tá vazando E tá deixando loot lá com as tokens, né? Pra você ver aí, ó Tem esse momento aí que eu finalizei um Inclusive foi feito buia nessa hora aí Olha só, mano E o token tava lá dentro, né? Então é assim que você vai coletar Quando você pegar ele E como você pode ver também Nesse outro loot Que eu cheguei depois E tinha lá o loot O cara não coletou E tava lá o tokenzinho Então é dentro das caixinhas de loot, beleza? E onde que você vai trocar, mano? Você pode trocar direto Clicando aqui pelo bannerzinho Que tem aqui na parte de cima Aqui, ó Troca exclusiva do logo Tá? Troca de logo Aqui, ó Tem aqui Tem esse logo aqui Que nós não ganhamos Com isso eu não ganhei Nem lembro Que eu tive esses tokens Esse token aqui era das apostas Se não me engano Uma coisa assim Ou era assistindo 10 minutos Uma coisa assim Eu não, não Não, não Não peguei esses aqui E aqui é a troca do logo Essa troca exclusiva Esse é o evento O banner Né? Falando aqui das trocas E tudo mais E aqui é a troca Então é FFCS Troca exclusiva do logo E aqui você vai poder trocar, tá? São necessários 25 tokens Ou seja, praticamente 25 abates Para você estar pegando a granada Tá? E a cada 10 abates Se você coletar mais aí Você vai estar trocando Por ticket e arma royale Só que como a Garena é esperta Ela colocou aqui no máximo 5, tá? Isso me irrita! Então no máximo que você vai pegar De arma royale vai ser 5 Você pegando esses armas royales Você pode vir aqui, ó No sorte royale E aqui tem o arma royale Para você trocar E tentar pegar a M4A1, tá? Essa M4A1 aqui é muito da hora É o efeito dela, mano Show de bola, né? Então, mano E também, galerinha Muita gente está esquecendo Mas aqui, neste evento Tá? Aqui eu não troco por recompensas Que é aqueles Esses toques que você pega lá Quando você abate alguém Você pode estar vindo aqui, ó E trocar aqui também Que aqui também te dá Ticket e arma royale, tá? E diamante royale Você pode ver aqui, ó Tem a premiação aqui Você clica aqui, ó Acúmulo de energia, ó Tem ele aqui, ó E aqui ele é infinito Tá? Aqui você pode pegar Quantos você conseguir Então, coletem os toques Que você pode estar perdendo Esses três tickets aqui, ó Tá? Esse aqui tem data de validade Até 31 de dezembro Mas dá de você guardar aí Caso você não queira Esquidar a arma royale E nem o diamante royale, mano Dica toque, né, galera? Outra coisa, galera Que eu vou postar nesse vídeo aqui Pra você que está assistindo Até o final o vídeo Porque muita gente não assiste Até o final, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Se liga Neste bug, cara Que eu vi o Jelly Plastic fazendo Comenta aí se vocês conseguem É com o Kond Ah, esse aqui é um bug, mano Que, cara Eu achei muito da hora Vou tentar fazer aqui Pra vocês verem Porque é bem simples de fazer, tá? Mas na partida isso ajuda Vou entrar em treinamento Só pra mostrar pra vocês Vocês já imaginaram Que vocês poderem Se camuflar E atirar com o Kond Porque quando você camufla Você não pode usar uma arma, né? Mas esse bug Que o Jelly Clastic Fez no vídeo dele de ontem Cara, eu falei Não, mano Eu vou trazer O mais rápido possível E pra galera ver Tá? Então aqui Você vem aqui Eu vou pegar aqui duas barras Tá? Pode ser com a barra Ou a W, né? Você vem aqui, ó Se liga só Você dá um tiro Ah, não Não estou mais fazendo nada Aqui, ó E ele continua Atirando E você pode se mover Enquanto ele vai atirando Até descarregar a arma Você consegue fazer, mano Pra isso É só você apertar Nos dois botões Ao mesmo tempo Atirar E a camuflagem Ao mesmo tempo Você vai estar camuflado E atirando Curtiu essa dica, hein, mano? Curtiu? Amor, não amor? Então dá like, dois anos É isso aí, galera Esse é o vídeo Essa dica insana E no final do vídeo Pra quem assistiu até o final Já deixa um likezão E se inscreve Se não for inscrito E pra estar acompanhando, né, mano? E ativa as notificações aí, cara Valeu? Compartilhe o vídeo E é isso aí, mano Vou ficando por aqui Fiquem todos Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Fui! Tchau, tchau, tchau